O conto de hoje é inspirado de uma história que a gente viu lá no farol de histórias, chamado Mamãe Natureza. Era uma vez uma mamãe natureza que tinha quatro filhos. O sol, o ar, a água e a terra. Terra, o sol nasceu bem pequenininho, do tamanho da gema de um ovo. E foi crescendo, foi crescendo, crescendo e cresceu tanto que foi morar lá no céu. Durante o dia, ele iluminava e devagarzinho andava de um lado para o outro, e de um lado para o outro. E quando anoitecia, o sol vestia o seu pijama e ia se deitar na cama. Mas no outro dia, era o primeiro a levantar para iluminar o seu irmãozinho. O ar vinha bem devagarzinho, bem de mansão, bem tranquilinho, fazendo a gente respirar. E ele também era conhecido como vento, ventinho, ventão e até furacão. A água surgia de uma gotinha bem pequenininha, lá no fundo do oceano, lá no fundo da terra. E hoje, a água mora nos lagos, nos rios, nos mares e nos oceanos. Ela sobe, desce, ela corre e escorre. Ela não para. E a terra surgiu de uma poeirinha. Ó! De uma poeirinha. E escolheu um lugar bem firme e tranquilo para ficar. E é claro, ela não gosta de lugares remotos. Ela gosta de ficar. Nada de ficar para lá e para cá. Ela gosta de um lugar para ficar. E aí, dela nascem as plantinhas protegidas pelo sol, pela água e pelo ar. Mas, como é que nascem as plantinhas, alguém sabe? As sementinhas se aprofundam na terra, vem o sol para iluminar, vem a água para molhar. E aí, a plantinha cresce, o vento vem, ela floresce. A plantinha dá frutos, que se transforma em alimentos, que alimenta você e eu. Essa história não tem fim. Se você gostou dela, dê um sorriso para mim.